A Fundação Emominas pede aos doadores voluntários de sangue de todos os tipos sanguíneos, em especial os dos tipos O positivo, O negativo e A positivo, a comparecerem nas unidades para realizar a doação e ajudar a reverter a situação atual de queda nos estoques de sangue. Desde o início da pandemia, o comparecimento de doadores tem registrado queda constantemente aqui no Estado. Atualmente, os estoques de sangue dos tipos positivos estão em média 50% abaixo do ideal, enquanto os dos tipos negativos estão em 40%. Dentro disso, as quedas dos estoques dos tipos sanguíneos positivo e negativo chegam a 60% cada. É preocupante, porque todo ano é a mesma história. O Hemocentro, aqui de Poços de Caldas, está localizado na Avenida José Remigio Présia, 303, no Jardim dos Estados.